É a hashtag pra você escrever aí no Twitter, você participa aí e a gente fala aqui. Daniel avança, atravessou, olha o gol do Joinville! Gol do Evandro! O Jack abre a lata do Taubaté com quase dois do primeiro tempo. E olha o Evandro, pisou e deu de bico, o Nico só olhou, a bola passou, rápida a sua direita. Pra eles terem espaço na quadra de ataque, vai lá, Marcelo. Vitinho, golaço! Gol do Taubaté! Que beleza de gol do Vitinho na puxada de contra-golpe do Fabinho. Você vê de novo na LNF TV, que passe! Três minutos e vinte de jogo. Bola pra trás, olha o Renatinho! Gol do Jack! Outro belo gol em São Bernardo lá de trás, um chute forte de perna esquerda. Jeguinho desarmado, Vandinho também, contra-ataque. Que bela jogada, William! Olha que bela tabela, vai sair o Caio de cara pro gol! Genaro! Gol do Joinville! Uma saída rapidíssima do Joinville! Mal deu pra perceber, olha só. Avança o Léo, vai tentar bater, tá desarmado ali o chute na diagonal, sobrou no Pepita. Voltou e o gol! Gol! O Genaro de novo! O Léo acreditou na jogada, ele tava caído na placa, olha só. Ele se levanta, ele rouba, bate pro gol, ficou o Nico, a bola passou por ele, o Genaro tava no segundo pau livre. Faltando 11 minutos para o intervalo, o Jack abre 3, gols de vantagem. Todo ataque do Joinville é uma situação de gol, de perigo, cola mais uma. De novo, olha aí, gol livre, Caçapa! Gol do Joinville e é do Caio! Metade deste primeiro tempo e o Joinville passeando em São Bernardo do campo. Roubada de bola do Genaro. Antônio Marcos, Antônio Marcos narrou o jogo da quarta-feira, narrador também conhecido na Baixada Santista. André Bastos, o maior imitador deste país, também narra aqui. E o Taubaté faz o segundo gol! Gol do Rafa Martins e um golaço! Pegou de primeira, de pé esquerdo, você vê de novo, ó. Numa bola longa, uma matada bonita no peito. Olha o Rafa chegando já, batendo no ângulo do William. Nessa tomada de decisão, eram dois gols a mais já para a equipe do Taubaté. Vem de novo, Caçapa! Gol do Sheldon! Gol do Taubaté! 5 a 3, ele rouba a bola na saída, chapa no contrapé do William e bota pimenta no jogo em São Bernardo do campo. O Taubaté melhorou a sua marcação pressão, consegue pressionar e roubar várias bolas ali. Gol do Sheldon! Um pombo sem asa! Eu acho que ele não vai passar por dois, não vai ter como. Ele falou, vou bater e ele meteu um canudo no ângulo do William, que golaço! Bolaço!